Há um tempo que eu conheço ele, de escola, de Ozen, o irmão dele, e a gente conhecia ele como o que, Ivanilson? Batata. Com muito amor, né? Hoje eu acho que até o povo que conhece ele, os crentes, conhece como Batata. Mas é Sérgio, Deus conhece ele pelo nome. Sérgio. Sérgio Gomes, tem o Sérgio Marques e o Sérgio Gomes. E ele está vindo alguns escudos conosco e nós vamos receber como mais novo membro da Igreja Vida com Deus. Ele e sua casa. Amém? Amados, é um obreiro de grande valor. Pastor, apaixonado pela Palavra de Deus, ama de verdade a Palavra de Deus, conheço ele há alguns anos, já preguei em altares que ele estava presente. E grandes recomendações do pastor dele eu tive. Tá bom? Conversei com o pastor anterior, falou, rapaz, na verdade eu posso falar um segredo? O pastor dele falou assim, eu estou muito feliz que ele está congregando aí. Daí eu falei para a Tamara, eu não sabia não que ele estava congregando, mas já abracei. Eu falei, é, ele está com nós, ele está com a gente. Aí na hora que ele falou isso eu dei um pulo na cozinha, eu falei, ó, glória. Então receba ele com muito amor, com muito carinho, tá bom? A família dele, todos da casa dele, em nome de Jesus, amém? Amém. Quero dar uma oportunidade para ele, nessa recepção aqui. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele? Amém. Senhor, meu amigo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é motivo de muita alegria. Aleluias. Eu falei com o pastor Alex, que não precisava disso. Aleluias. Mas já que estamos com a oportunidade, vamos usá-la. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Aleluias. Conto de Santa Ceia. Então vamos falar, aleluias, de quem tem que ser lembrado e relembrado em Santa Ceia. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou repetir mais uma vez. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias. O apóstolo Paulo vai descrever, nessa segunda carta aos Coríntios, sobre a reconciliação. E ao descrever sobre a reconciliação, ele também nos leva a carta à igreja de Éfeso, dizendo que reconciliação só vem através do sangue vertido na cruz. Esta cruz, esta, que foi vertido o sangue de Jesus Cristo, pela minha vida e pela tua vida. Sabemos que, dentro da Bíblia, em Deuteronômio vai dizer que, todo aquele que cometeu esse pecado, Aleluias, ele era pendurado no madeiro, ele era feito maldito de Deus. E todos nós sabemos que, Jesus Cristo, ele não cometeu pecado algum, mas foi-se preciso acontecer desta forma, para que eu e você estivéssemos hoje, aqui à noite, celebrando a ceia do Senhor. Aleluias. E podendo ter a oportunidade de participar do cálice e do pão. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Isaías vai dizer que, no seu capítulo de número 53, eu até deixei anotado aqui, que vai dizer o seguinte, Isaías, há 700 anos, antes do nascimento de Cristo, ele começa a descrever sobre Jesus Cristo. E ele relata algo muito importante, algo muito interessante, Aleluias. Dizendo assim, no capítulo de número 53, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia! Ele tinha tudo, ele tinha tudo para mudar a situação. Ele era 100% Deus, Ele era 100% homem. Ele poderia falar, não, vamos fazer de uma outra forma. Mas aí ele falou, não, vai ser feito da forma que Deus escolheu. Aleluia! Então, para que nós estivéssemos aqui, aleluia, juntos, reunidos, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, foi feito isso. Foi levado à cruz do Calvário, até o Gólgata. Aleluia! Ali ele foi crucificado, ali ele foi transpassado por uma lança, foi perfurado pregos nas suas mãos e nos seus pés, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, e eu agradeço a oportunidade.